Vamos lá, vai lá, Leandro! Pois é, Priscila, hoje a gente vai conhecer os meninos da banda Matabu Uma galera que tava dando o ver no estilo pra lá de destolado O rock pauleiro A banda é formada por cinco músicos Com o rio e vento no vocal Tuvarão na guitarra Luan no baixo E chapa na bateria Até chegar nesta formação, a banda já passou por várias transformações E hoje, essa turma está sim, unida pelo rock Eles me chamaram meio na pressão pro Matabu Porque o autoridade tinha saído e eles tinham que fazer um show Aí eles me chamaram Foi na pressão, mas foi bom Até hoje Três anos e pouco Eu entrei na banda mais ou menos uns dois anos Porque os meninos tiveram um disfalque aí do baterista E a gente fez um show meio doido com vários bateristas E no final desse show eles optaram por me chamar pra assumir a bateria da banda E tamo aí, de lá pra cá já foram uns três demos Um CD em Brasília e turnê no Maranhão, no Pará E tamo aí levando a banda só no sangue mesmo Dia 28? Dia 28? É dia 28 de dezembro agora, fazer um anabã e ainda vou sair daqui não Com esta formação o grupo ganhou forças e hoje os músicos fazem show por várias partes do estado A gente foi produzindo alguns festivais também, né? Na falta de espaço pra tocar, né? Na cidade nova, estado novo, a gente procura fazer alguns eventos também pra ajudar a cena Hoje em dia a gente já tem dois eventos que a gente plantou, que já tem um tamanho bacana, que tá amurrada, né? O festival que a gente vai fazer agora o ano que vem, agora em janeiro já tem outro festival que a gente vai fazer com várias bandas Tem banda de Brasília e banda de Belém e a gente procura sempre tá fazendo esse intercâmbio, né? Com os bandos de outros estados ali que a gente toca fora e pra gente tacar pra palma Algumas histórias, é claro, marcaram a trajetória deles Primeiro show fora da banda que foi em Conceição do Araguaia, no Pará Chegou pra tocar e o cara colocou uma aparelhagem de som mecânico, tá ligado? Aí colocou e ele começou a chiar e tal Aí a gente tinha tomado uns drinks a mais pra refrescar Aí o cara foi e falou que o som tava bom Que era gente que tava ruim, hein? Tô ficando som não Aí o mais alterado foi, gostou, não gostou daquilo, quebrou a mesa de som do cara Só que a gente tava no Pará, né, bicho? E o cara falou que ia matar todo mundo, não sei o que Aí o negócio entrou no carro e veio embora à noite E aí eu e o guitarrista saíam do carro porque não ia vir dirigindo Aí dormeu na praia lá Na praia, nem pra vocês sabem O mais cabuloso é essa E aí E aí E aí E aí E aí E aí